Não precisa disso, né? É mais tranquilo. Mais tranquilo. Agora eu vou pedir pro professor Tostão, agora é uma coisa de professor mesmo, me explica, por favor, o lance do chamamé. O chamamé, ele é argentino, você até me falou que lá pra fora eles juntam os estilos, enfim. Tudo que você me explicou sobre chamamé e a entrada no Brasil, e polca, e guarânia, aquele resumão. Eu conversei lá, porque igual eu te falei, eu fui muito a fundo no chamamé, e eu fui lá em Corrientes. Você chegou em Corrientes, aí a história do chamamé tá tudo em Corrientes, né? Porque lá em Corrientes você tiver um filho toca chamamé, o neto toca chamamé, né? Então, na Argentina tem seis ou sete províncias que é só chamamé. O resto é tango, né? Buenos Aires é tango, é outro estilo. Se você chegar em Buenos Aires e falar em chamamé, são rival do chamamé. O tango... O tanguista não toca chamamé, e o chamamézer não toca tango. Então, é som rival, as músicas são... Sabe? Então, é o seguinte, eu fui a fundo nessa música. Primeiro festival que eu fui em Corrientes, lá tem um teatro trans do Cocomarola. Eu não fui pra tocar. Eu não tinha nome lá, ninguém... Não era conhecido. Eu fui lá passeando. Só que eu já tinha aquele DVD meu, o primeiro DVD meu. Alguém conheceu? Eu comecei. Levei um tanto assim, comecei já a partir pra Secretaria de Cultura. Ali, fiquei atrás ali do palco, ali, os artistas apresentando. Porque lá, a festa começa tipo oito horas da noite e acaba no outro dia. Então, é muitos artistas por noite apresentando. E eu ficava artistas... Aí, eu fiz amizade. Quando foi no outro ano, eu já estava lá. Aí, quando eu já estava no festival de chamamé, lá de Corrientes, eu tive tempo pra prestar mais atenção e saber o que era o chamamé. Aí, lá, eu aprendi com o chamamé, a guarana, chamamé. Você bate mais rápido, né? Dá mais rápido chamamé. Se você estiver no Rio do Apó, que é chamamé. Né? Então, eu aprendi aqui lá, que é assim. Então, esse estilo que nasceu lá, e nós copiamos hoje aqui no Brasil, né? Que eles falavam o rasqueado. Rasqueado, tudo chamamé. Né? Guarana. Chamamé. Então, nós que separamos esses nomes aqui. Aí, caiu no Paraguai, que é a porca, a polca paraguaia. Os paraguai tocam a polca diferente do chamamé. Você pode ver um paraguai bater um violão? Não tem nada a ver com correntino. São totalmente outra praia, né? Então, pra lá, esse lance de guarânia, eles tratam tudo como chamamé. Mistura tudo, tudo chamamé. Porque o Ivan Miyazato veio aqui, produtor, que é do Mato Grosso do Sul, e gravou muito disso com muita gente, e colocou, inclusive, no universitário, na galera nova. Ele deu uma explicação. A guarânia é lenta e começa a acelerar, vira o chamamé. Exatamente. Como é questão de ritmo. Mas, se você escutar... Depois, eu até gravei, assim. Mas, se você escutar o chamamé correntino, você vai escutar muita guarana. É a que a gente chama de guarana. Que nós chamamos de guarana. Mais lento? Lento. Ah. Tem uns bem lentinhos, assim, que você pensa. Nossa, mas tá mais lento até que guarana, que nós falamos aqui. Mas, lá, tudo é chamamé. Chamamé. Sim. Então, esse nome ficou pesado, né? Ficou o chamamé, ele ficou grande. Porque, hoje, você vê, o cara grava, hoje, um rasqueado. Hoje, não fala mais rasqueado. Chamamé. Por curiosidade, Corrientes fica longe de Buenos Aires? Fica. É, vai dar uns... Uns 800 quilômetros por aí. Ah, é longe. É. Você desceu de carro? Desceu de carro. Você já saiu de Uberlândia pra Corrientes? Sim, sim. Eu, a primeira vez que eu fui em Corrientes, eu fui pra... Eu fui no Rio Grande do Sul, fomos lá tocar lá, pra uma festa particular. Depois de lá, eu já fui pra Corrientes. Saí em Foz do Guaçu, Iberê, o Rio Paraná. Saí lá em Corrientes. Sem conhecer nada, rapaz. Eu e um amigo meu. Fomos lá. Ficamos lá. E, tipo assim, é... O que que nós vamos fazer aqui, né? Nós não conhecemos ninguém. Não, vamos ficar aqui no hotel aqui. Vamos procurar um hotel aqui. Vamos ficar aqui quieto aqui. Eu quero ficar aqui. Eu falei pra ele. Eu quero ficar aqui, velho. Um calorão, rapaz. E fiquei ali, matutando. Enquanto o festival começar, 8, 6 horas, eu tava lá já, esperando. Você recomenda a viagem pra alguém até Corrientes de Carro? Eu. Ou não é muito legal? É muito bom. Eu acho que a pessoa, ele aprende muita coisa. Essas viagens, assim. Sabe? Porque, deixa eu te falar uma coisa pra você, Pio. Tipo, que é a música. Eu acho, assim, tão interessante. Porque, você vê, a gente saber... Por exemplo, eu entro lá em Corrientes, eu chego lá, andar na rua, todo mundo me conhece, né? Às vezes, se eu andar com um artista famoso aqui no Brasil, o pessoal não conhece ele. Lá, uma dupla que é muito conhecida lá, porque lá é o Zezé, né? O Zezé é muito conhecido lá pra aquela região lá. Eles vão bem na Argentina, né? É, sempre foi, né? Sempre foi. Eles é muito conhecido. Agora, hoje, eu não sei mais, assim. Eu já tenho, por exemplo, em Corrientes, já tem em Corrientes mesmo, que eu não vou, eu já tenho mais de 2 anos. Né? Porque nós tem... Tem muito mais, 3 anos. A última vez que eu fui em Corrientes, tem uns 3 anos atrás. Por aí. Eu fui em Poçada pra cá, no festival também. Mas é assim, como é que eu falo pra você? É muito lindo você ir pra um lugar daquele, conhecer, parar na estrada, parar onde... Onde tem um negócio que chama a minha equipe pra me escutar. Não tem um bar que tem uma música aí, que toca? Ah, o cara mostra. Não, ali tem. Você chega lá e você escuta o Bandoneon. Bandoneon é uma sanfona? Bandoneon, você vai lembrar, aquele instrumento que eles tocam tango. Já viu? Um instrumentinho, uma sanfoninha que eles tocam tango. Ah, pequenininha. É. É a de botão? De botão. Aquilo é um instrumento mais difícil que tem que tocar. E mais bonito que eu já vi. Parece de brinquedo. Aquilo, nós copiamos aquilo. Nós tentamos copiar aquilo na sanfona, o som daquilo. Aquela gaita de botão ali do sul, é a mesma coisa? Não. Não, é diferente. É a gaita ponta, né? Que eles chamam muito aí do sul. Ah, o que você fala do... Parece um brinquedinho mesmo. É. Só que aquele trem é tão difícil de tocar, que se você não tiver com as notas em cima do dedo, não consegue tocar. Você pode ver o mesmo instrumentista, o argentino, o bandoneonista, e antes de ele tocar a música, ele dá umas treinadinhas. Ah. Sabe? Ele dá umas treinadinhas, porque aquilo é complicado. Você já brincou nela? Já tentou? Rapaz, eu comprei um uma vez. Ele acha que não sei se era ruim, pega o resto, eu desmanchei ele. Não, não adianta. E tentei pôr a mão esquerda da minha sanfona com o som do bandoneon, mas não deu certo, não. Aí um som vai e o outro volta, né? Aí nós tivemos que emendar as gaitas ali dentro, aí o som ficou muito feio. Mas eu fiquei com tanta raiva de querer prender, não aprendi, eu peguei ele e falei, desmanchei esse trem. Desmanchei ele. Desmanchei tudo. Abriu. Ficou só a caixa dele lá, eu tirei o voizer dele. Você pode tocar um chamamé tradicional? Tradicional, sim. Então, por exemplo, eu vou tocar, por exemplo, um chamamé que é muito conhecido no meio do chamamézeiro, né? Que é a garvota pantanilha do Mato Grosso. Depois eu vou tocar um pedaço de cada. Por exemplo, é a garvota. O que é a garvota? Amém. Esse é um chamamé que é um hino no Mato Grosso, né? Agora tem o tradicional, que é um chamamé. Onde você vai se toca esse aqui, o povo todo mundo conhece. É o quilômetro 11. Você conhece, né? Onde você vai se toca esse aqui. Tem alguma música sertaneja famosa que seja um chamamé? Tem, muitas. É um dó. Outra. Então, agora eu falo pra você, pra mim o telefone muito também é tudo chamamé? Entendeu? Então, eu acho, né? Que tá tudo, você pode ver que tá tudo na mesma... É o... Você fala do Saudade da Minha Terra e do... Qual que foi o outro que você tocou? Do 60 Dias. 60 Dias? Eles são originalmente chamados chamamé ou é o chamamé... Eu não vi o povo ainda falar isso. Entendi, mas pra você é um chamamé. Pra mim é.